A gente vai falar agora sobre o empresário palestrante Edgar Ueda, que conheceu a filosofia Kintsugi no Japão. A técnica de artesanato nipônica faz uso do ouro para reparar cerâmicas quebradas, o que torna as peças ainda mais valiosas. O método passado de geração em geração é uma boa metáfora para a importância da renovação, até mesmo na hora de fazer negócios. Baseado nesta ideia, o Edgar criou o modelo Turnaround e escreveu o livro Kintsugi, O Poder da Volta por Cima, que vai ser lançado amanhã em Curitiba. Eu falo com ele agora sobre esse assunto. Boa tarde, Edgar, seja bem-vindo. Boa tarde, o prazer é meu estar aqui compartilhando um pouquinho desse aprendizado. Que bom. Edgar, eu gostaria que você falasse melhor dessa técnica Kintsugi e essa correlação que dá para fazer com toda a vida. A gente, ao longo do tempo, é criado com a filosofia da perfeição, do que tudo que é bonito, positivo, mas a gente aprende que na vida é um sobe e desce, principalmente no empreendedorismo. Então, eu estou no meu sétimo negócio, quebrei seis vezes e há quatro anos atrás eu acordei com uma dívida de 4 milhões aproximadamente. E o buraco era fundo, como sair desse buraco. E aí eu entendi que tinha essa filosofia milenária. Eu morei dez anos no Japão e entendi que quando você apanha, quando você erra, quando você fracassa, você leva isso como um aprendizado, uma lição e você volta mais resiliente, com muito mais sabedoria. E eu apliquei essa filosofia e comecei a dar a volta por cima. Depois de um ano e meio, a minha empresa já estava multiplicando alguns milhões novamente. Hoje, nós estamos em nove estados e mais de 40 cidades. Interessante. Aí você criou o seu próprio método, o turnaround. Porque não é fácil, né? Ninguém quer errar, ninguém quer sofrer, né? Como você disse, acorda desesperado, às vezes, com esse problema. Mas tem que ver o lado positivo disso. Como fazer? Então, o meu método, ele fala de três pilares. Eu acredito no resultado como um conjunto de fatores. Então, você precisa expandir seu mindset. Então, por exemplo, quando você quebra, quando você erra ou falha, você pode enxergar metade do copo vazio ou metade do copo cheio. Então, todo erro era uma maneira diferente de eu entender que aquilo eu estava indo para o caminho errado e eu tinha que adquirir novas competências. Naquele momento, eu não estava sendo competente o suficiente para administrar o meu negócio. Então, eu precisei buscar novas competências e também precisei mudar meus comportamentos. E aí foi que eu comecei a expandir meu mindset, mudar minha mentalidade. E a partir desses três pilares, mudar minha mentalidade, adquirir novas competências e mudar o meu comportamento, eu comecei a crescer e escalar. E dá para uma pessoa treinar isso? Como que uma pessoa pode sair da inércia e ver o lado positivo da vida? Dá. Eu vou usar um princípio que está no meu livro, que é o princípio da vibração negativa. Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Essa é uma máxima do empreendedorismo. Então, se você conviver com pessoas que só pensam que o governo que é o responsável por você ganhar dinheiro, não. Porque o Brasil está vivendo um momento de crise. Inclusive, está. Mas a minha pergunta é, tem gente ganhando dinheiro nesse momento de crise? Eu sou amigo de vários empresários, um ex-catador de latinha, um sucateiro, que fatura acima de 50 milhões por ano. Então, não é o setor que você atua, não é o nicho que você atua. É o empreendedor, é a liderança. Então, por exemplo, tem gente vendendo banana ganhando mais dinheiro do que outros vendendo ouro. Então, é o comportamento, é o mindset. Então, se você viver rodeado de pessoas que pensam para frente, pensam de forma positiva, automaticamente você vai viver esse ambiente. Então, você não vai se preocupar tanto com a economia ruim ou mercado ruim. E querendo ou não, a pessoa tem que avaliar a sua própria responsabilidade em relação àquilo que está reclamando, né? Você falou tudo, né? Tem um livro que é o poder da alta responsabilidade, que ele fala que o controle do sucesso e do fracasso está na sua mão. Então, se você ficar terceirizando, que você não ganha dinheiro, que o empreendedor não é bem sucedido pela economia ou pelo mercado, automaticamente isso vai acontecer na vida dele. Então, se você, eu brinco, se você está no buraco, quem que cavou esse buraco? Foi você. Quem que tem que sair desse buraco? É você. Então, se eu estou hoje no buraco, foi eu que cavei, eu que entrei nele e eu que tenho que sair. Quando você entende essa alta responsabilidade, esse controle que está na sua mão, você consegue dar a volta, virar o jogo automaticamente. Você não vai ficar se desculpando, se lamentando por muito tempo, né? E nessa questão, você disse que quebrou algumas vezes, né? Você retomou, como você já disse, com outra cabeça, né? Mas você mudou também de área, procurou outras pessoas, como que você fez para mudar a cabeça? Não, eu, assim, eu tenho um princípio que fala qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? Então, eu tenho o hábito de sempre estar inovando o tempo todo, procurando novas alternativas, novas estratégias. E esse é o diferencial, né? Porque você não fica obsoleto, você não fica velho na informação ou na estratégia. Então, o fato de ter fracassado algumas vezes, eu fui criando um jeito diferente de acertar. Ó, esse caminho eu não faço mais porque é um caminho errado e esse caminho eu faço porque é um caminho mais assertivo. E aí, você cria um método, você cria um modelo eficiente, um modelo mais eficaz. Então, ao longo do tempo, veja bem, eu quebrei seis vezes, mas eu empreendo desde os meus 17 anos. Eu comecei a trabalhar desde os meus nove anos. Eu sou filho de ex-Boia Fria. Então, assim, eu morei numa casa de barro até meus 18 anos. Então, eu nasci numa família muito pobre e hoje a minha empresa, eu sou um dos principais players do mercado imobiliário, hoje. Eu organizo um evento que é considerado o maior evento de inteligência imobiliária da América Latina. Então, como que a situação de escassez que eu vivia para a situação atual que eu vivo hoje. Bem interessante. Vamos então passar agora o serviço, né? Sobre o lançamento amanhã. E quem que pode participar? Para quem que é o público? Quem que vai se interessar por esse livro? Bom, eu acho que serve para todo mundo porque ele fala muito de mentalidade, competências e comportamento. Seja um funcionário público, empreendedor, enfim, qual é o momento que você está vivendo. Amanhã nós vamos estar no lançamento na livraria Curitiba, que fica ali no shopping Bariguim, né? Isso. E às 19h30, né? Entrada franca. É para todo mundo. Uma sessão de autógrafos e fotos. E também um bate-papo mais para que eu explique um pouquinho mais essa filosofia. Bem interessante. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, El. Boa tarde. Imagina, obrigada.